Assumir o compromisso de levar a verdade a todos os continentes é um privilégio de quem é chamado por Deus. Eu, pelo menos, me emociono, a gente até chora, é muito lindo, você vê as almas, o mundo se rendendo, oro muito por isso. Quando eu vejo, eu falo, olha, tem uma sementinha ali, muito importante essa contribuição que a gente faz, é um prazer servir a Deus nesse sentido. O patrocínio há três anos, mais ou menos, um ministério saudável, que realmente prega a palavra. Aí foi que eu senti uma melhora mais ainda na minha vida financeira, nos meus negócios, tudo voltou ao normal, porque antes estava tudo desarmado. Então é um ministério, assim, completo, que a gente não pode deixar de fazer parte. Com amor, seguimos na missão de apresentar o Senhor e Salvador Jesus Cristo aos perdidos e nos maravilhamos com os resultados. Missionário, infelizmente, o Paquistão é um lugar muito perigoso para cristãos como eu, mas quero deixar o relato do que Jesus fez por mim. Eu sempre visito a sua página no Facebook e, há um tempo, o meu dedo da mão direita estava muito inchado e isso me incomodava demais. Mas, para a glória de Deus, eu determinei a cura durante uma oração. Agora, meu dedo está normal e hoje já posso escrever tranquilamente. Obrigado, Jesus. Olá, missionário. Eu me chamo Lir Ossa e moro em Vetabat, no Cazaquistão. Recentemente, a Bibi Gurlo, uma irmã da nossa comunidade, viveu uma graça do céu. Ela sofria de um problema no fígado, mas depois de orar junto com o Senhor no programa Fala Amigo e beber a água, ela foi curada. Eu só tenho a agradecer pela vida do missionário Soares e a toda a sua equipe, pois vocês são muito usados por Deus. Obrigada. Que a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo esteja com o Senhor missionário e com todos daí no Brasil. Eu me chamo Babaev Nariman. Sou de Baku, no Azerbaijão. Eu passei recentemente por um momento desesperador e fiquei muito mal. Estava sentindo que algo me sufocava, mas aquela tormenta logo chegou ao fim após a oração com o Senhor no programa Fala Amigo. Foi um alívio. Muito obrigado. Não podemos recuar, pois a palavra pregada está libertando e curando aqueles que precisam.